E você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome da série Pokémon do Futuro Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai galera, posso contar pra eles? Pode muito! Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 E... 2 E agora com o Trevinho E o Super Mega Urso em gravidade Conseguiram galera, então clica aqui no botão de gostei E também se inscreve no canal pra gente bater nossa meta aí de 6 mil likes Pra série continuar, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito queixerá Divertido! Tentei passar na frente dele, mas não queima o meu mulhoco Fiquei com o vídeo Alô rapaziada, beleza? Bom, fiquem e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui com mais um episódio do que gente? E... Futuro Pokémon! É ao contrário É o meu futuro! É Pokémon do futuro, galera! E eu só queria falar pra vocês que hoje a gente vai fazer um dos nossos primeiros objetivos Que é explorar um novo planeta, gente! Novo planeta? Hoje a gente vai construir um foguete Pokémon E vamos viajar pra outro planeta pra ver que tipo de Pokémon tem naquele planeta, beleza? Beleza! Beleza! Então galera, se vocês curtem essa série e querem que ela continue Já clica no botão de gostei E também se inscreve no canal pra gente bater nossa meta de 6 mil likes Pra série continuar, né gente? Porque senão acontece o que com a série? Aí acaba! Aí acaba! E eu acabo, hein? Ele acaba mesmo! Tá galera? Clica no botão de gostei, por favor! Porque pensa comigo, galera Se vocês não clicam no botão de gostei Quer dizer que vocês não querem que a série continue E se vocês não querem que a série continue Não tem como a gente continuar, tá ligado? Então clica aí no botão de gostei pra gente bater a meta, fechou? Fechou! Fechou! Então ó, vem aqui gente! Eu tenho que mostrar uma coisinha pra vocês Ah, antes! E os pombinhos ali? É, eu acho que os namorados ali não vai dar não, mano Deixa eu ver Não, mas tá quase, Elfinho? É, os corações tão mó bons já, mas... Olha, é que o LiveTower tem que tá com o coraçãozinho vermelho também Mano, eu acho que eu vou deixar o servidor aberto a noite inteira, de verdade, mano Vai que ele, tipo, faz o ovo, tá ligado? Ah, beleza, gente! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! E isso eu vou falar pra vocês que eu já craftei alguns itens pra adiantar, gente! Opa! Do vídeo! Então dá aí pra salvar aí! Vem aqui em cima! Pra salvar, é? Pra salvar, é? Ah, eu sei! Sobe, 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 sobe! Aqui, eu sempre sou o último a subir, mano! É só ficar fludendo espaço Olha a batalha! Nossa! Olha que louco! Caraca, parece uma impressora 3D Parece mesmo, né, velho? Que louco, mano! Isso daí! Mas você vai ter que tirar daqui, tá ligado? Por quê? Porque aqui vai ficar nossos insignia, velho Ah, verdade! Ah, imagina se ela não quebra! Imagina se ela não dropa! Tá, onde a gente coloca isso? Vamos resolver aqui, ó! Vai ser um puxadinho já pra gente fazer outra parte da nave, ó! Ah, pode crer! Vamos colocar aqui, então, as máquinas, mano! É, legal, né? Ô, Finho, ô, Finho! Ah, não, Xará! Não fica aí, não! Onde é que é? Porque ele não pode ficar, ó, Finho, deixa eu ver! Ai, o Trevor tá mais vontade aí! A capa do Trevor! A capa do Trevor! Tá, eu vou colocar aqui! Não quer, né? Oxi! Olha aqui, ó! Nesse bloco aí, ó! Não dá! Como assim? Não dá! Deixa eu ver! Ah, acho que não tem espaço, né? Não tem espaço, sim! Deixa ele aí, por enquanto! Deixa ele aí, por enquanto! Deixa aí, ó! É, pois é, por enquanto, Finho! Ah, não quebra agora! Ah, quebrou! É aí! Vamos deixar lá embaixo, então, na verdade, mano? Bora! O Xará coloca no meio da sala, tá ligado? O Xará, o Xará! Tá, eu vou deixar aqui, ó! Aqui, ó! No cantinho, ó! Ah, também não tem espaço! Eu vou deixar aqui no meio, pronto! Oi! Ah, mano! Tá! Agora, pra gente fazer o nosso foguete, gente! A gente vai precisar de muita coisa! Manda pra nós, pra gente salvar! É, manda pra nós! Manda pra nós, Zé Trevo! Hum! Ô, Fih! Tem um compressor? Tem! Ali, ó! Eu fiz a máquina, ali, ó! Compressor! Tá, eu vou fazer aqui, então! Tem um stick aqui, mano! Mas ele vai ter que fazer um foguete pra cada um, né? Ah! É verdade! Ou! A gente pode ter um foguete e colocar IMC no foguete! Pode ser! Mas vai ter que custar caro! Já que a gente tá no futuro, né? É, tem que custar um pouco caro, tá ligado? Ô, Fih, você tem tim e cobre aí, ô, Fih? Tem! Só um minuto, Chiquinho! Um, te passo, Fih! Tá! Ó, gente! Copia... Deixa eu copiar isso daqui antes! Ó, copia essa parte já pra vocês, ó! Que é a parte de cima do foguete! Ah, nice, nice! Agora, é... Deixa eu pegar... Manda pra mim! Manda pra ele enxerar! Um, dois, três... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah, Fih, é só tu mandar um Heavy Duty, um Rocket Fins e um Tier Rocket Anguini pra nós! É, ó, tô ligado, ó! Pega isso daqui pra vocês, ó! Ó, manda quatro... Ó, pega aí, tá ligado? Vou mandar quatro turbinas agora! Tá aí, hein! Ó, o Rocket Fins... Eu tenho isso, tenho isso, ó! Aqui... Quantos precisa? Quantos precisa? Deixa eu ver... Precisa de dois! Vai fazer o Rocket 1 ou qual que tu vai fazer? Ah, eu vou mandar fazer o 1, mano! Mas não sei se vai... Ou 2, hein! Manda aí, Ofim, os Rocket Fins, Ofim! Calma, Trevinho, um segundo! Que Rocket Fins, mano? Que Rocket Fins, Trevinho? Não é do lado ali, Ofim, ó! Pra fazer o foguete precisa de... Ah, eu tô fazendo isso agora, calma aí! Tá, acabei de fazer... Minutos, vai ficar muito caro esse foguete, mano! Ó, pra vocês aí, ó! Mano, vai ficar muito caro esse foguete, mano! É, na vida real é caro mesmo aí, né? Eu não sei se eu vou ter MC pra isso... Nossa, eu não vou ter! Eu ajudo, Xerá, eu ajudo, Xerá! Eu farmei bastante de ANSI! É boa, né, O Pinho? Farmo, é? Qualquer coisa eu patrociou? É, eu só preciso de mais um Rocket Fins! Tá, pega aí, então! Mano, eu acho que já tenho coisas pra fazer foguete, hein! Também! Eu acho que já tenho coisas pra fazer meu foguete, hein! Deixa eu ver... Faz lá o Rocket Launch Pad, O Pinho, pra nós! Colocar aqui... 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 Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Fez? Uhul! Janta! Janta! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Pera aí... Foguete, O Pinho, foguete! Olha o meu foguete! Olha o meu foguete também! Olha a Trevor, vem ver, né, O Pinho? Vem ver! Pera aí... É o nosso foguete! Vem ver! Agora eu preciso de Rocket Launch Pad! Pra fazer o 2! É... Como? O Fins já tá querendo fazer o 2! Ele fez o Rocket... Faz o Rocket Pad, O Pinho! Vou fazer! Trevor, coloca a coisa no foguete aí! Ah, eu esqueci de colocar um baúzinho! Eu podia fazer o foguete com baú! Vai fazer MC no foguete? É, porque depois a gente precisa fazer outro, tá ligado? Mó difícil! Ó, então custaria... Mais ou menos... Bem caro! 500 mil MC, vou colocar! Tá, pode ser! Põe um milhão! Põe um milhão de uma vez! Um milhão! Tá, bloco de iron! Ó! Um, dois, três... Número quebrado! Adora número quebrado! Parece... Parece... Nossa, mas vai precisar de muito, mano! Parece verídeo! Vai precisar de muito, mano! Vai precisar de muito iron agora! Meu Deus! Pronto, Ofinho! Ó! Ah, não! Faz nove! Tá de boa! Faz nove, né? Então, gente! Copia isso daqui pra vocês! Que é o... A parte de baixo, ó! Os dois brigando ali! É óbvio que o Trevor que pega a primeira! Lá, 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 lá! E... Nove! VGG! Vigitini! Alguém quer o Vigitini? Não! Tô de boa! Os caras odeiam o Vigitini agora, tá ligado? Tá! Agora eu vou fazer o lugar pra gente... Meio que... Sair! Vocês querem sair pela nossa espaçonave ou não? Mano, eu acho que ali em cima não vai dar não, hein, Trevinho! Eu também acho! Sabe aquela... Em cima daquela parte ali? Ah, pode ser em cima? Em cima é legal, em cima é legal! Ô, gente! Mas vocês não pensaram em fazer outras coisas? Tipo, capacete... Ah, gente! Vai fazer! Não se preocupa! Não é tão difícil, tá ligado, Trevinha? Aham! É verdade! É verdade! Ó, a gente tem que fazer agora, ó! O tubo de oxigênio... Ah, não é tão difícil não! Tá de boa! Enfim, eu tô aqui em cima! Tá, calma! Precisa de lã vermelha! Fala que alguém tem lã vermelha no... Relaxa! É só pegar uma rosa e colocar lã, enfim! Mas alguém tem lã? Acho que eu não salvei lã, mano! Calma, relaxa, filho! Eu salvei! Eu não salvei! Também não tenho, mano! Ih, pera! Mas relaxa! Eu pego uma rosa aqui fora, cadê? Rose! Rose! Achei uma rosa! Achei uma rosa! Uhum! É a Poppy! Cadê? É a Pop... É a Pops o nome da flor! É a Pops! Deixa eu salvar aqui a flor! Deixa eu salvar essa capinha do Trevor! Capaco! Capaco! Essa capa do Trevor! Capo, beleza! Eu vou dar uma forma um pouco de... Em cima! Vai, é chiquinho! É chiquinho, é chiquinho, é mulher! Tá, agora é só fazer a lã coisa, tá! Não é, gente! Não é! Cadê? Ah! Com certeza do Trevor que dá pra fazer a lã! A lã vermelha com isso! Tá! Se não der, pera! Dá pra fazer com string, pera! Relaxa! Certeza que dá pra fazer assim! Calma! 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 Vou dar pra quem riu aqui, né? Calma! Tá! Calma! Vamos ver o seguinte agora, galera! A gente vai fazer o tubo de oxigênio, a máscara, que são bem de boa de fazer, tá ligado? E aí a gente vai voltar lá no outro mundo já, beleza? Então a gente já volta aqui com vocês! O quê? Ah, beleza! Dropa aí! Ah, não vou! Ah, ele tem que aprender primeiro, né? Ele tem que aprender, é óbvio, né, Charan? Óbvio que tem, né? Tá, bora lá então, vai! Antes da nossa missão falhar, gente! Bastante! Vocês estão preparados? Relaxa, gente! Preparado! Só três em quatro pessoas dá ruim aqui, mano! Pera! Pera! Tá! Esse daqui é o meu, vai! Vamos lá! Preparados? Preparados! Preparado! Ai, o meu foi! Tá com a ontagem! Tá com a ontagem, galera! Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Ai, gente! Ai! O doce tá mó paz ali, velho! Bote de boa, mano! Falou, galera! Valeu, Trevor! Valeu! Tchau, planeta Terra! Mano, que da hora, velho! Pera! Nossa, dá pra ver o Mine todo, olha isso! Olha lá, Alfinho! Nossa, olha a Terra! Olha lá, nossa nave espacial, ainda dá pra ver? Ah, ainda dá pra ver! Mano, qualquer momento a gente vai entrar no negócio, pera! Qualquer momento! Meu Deus! É muito alto! É muito alto que vai! É muito alto, nossa! Mano, olha ele no cantinho, nossa fotinha, subindo no canto esquerdo! É mesmo! A cabeça! A cabeça! Eu vou chegar primeiro, beleza! Vai, é! O que vai ter que controlar o foguete, tem que tomar cuidado, que se vocês não derrotaram! Alguém pode perder a vida aqui agora, hein? Ai, eu não lembrei, por que eu não fiz uma armadura e o Trevor não... Eu queria deixar surpresa pra vocês! Tá, a gente vai pra lua, né? Overward Moon! Ah, eu quero ir pra Marte, vou pra Marte, desculpa, Alfinho! Não dá, mano! Ou vocês querem ir pra outro, outro lugar? Não dá pra ir pra outro, dá? Não dá, só com mod, Alfinho! Não, não dá, pera, deixa eu ver, tipo, Saturn... Não dá, não dá, tem que ser com mod! Ah, depois eu vou colocar! É, dá pra gente colocar outros mods, né, Alfinho! Tá, bora pra lua, então, vai! Launch! Ai, meu Deus! Chega na lua com shaders! Ai, meu Deus, tô com medo! Nossa, que bonito! Calma, calma, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo... Calma, calma... Aham! Como é que eu diminuo, como é que eu diminuo? Espaço, espaço! Tá escrito na tela dele, tá ligado? Calma, calma... Cadê? Calma, calma, calma... Ai, meu Deus, eu tô com medo de morrer agora, gente! Pronto, o meu tá safe! Calma, calma... Cadê o Trevor? Tô chegando, tô chegando... Ai, achei que ter feito a bandeirinha! Chegaaaando... Pronto, o meu tá safe! O Trevor! O Trevor! O Trevor! O meu do Trevor! Eu falei, eu tô safe, eu olhei pro lado do Trevor balançando, tá? Ai! Isso! O que é? Ah, ô gente, calma, calma, volta, pega o foguete! O cheiro tá inválido, gente! Como assim tá inválido? Pega esse daqui, pega esse daqui! Ai, meu do tanque meu, tá vazio! Tá aqui! Ai, a gente pensava de um Frank e esse módulo... É, o Vinho! Joguei ele, joguei ele, joguei ele, joguei ele! Ai, meu Deus! Ô, Vinho, a gente não vai conseguir ouvir nada aqui, tá? Ah, de boa! Ó, gente, volta nos seus... Mano, não vai dar! O que aconteceu, Trevor? Vinho! Meu outro tá inválido! Por que? Pega o outro aqui pra galera! Volta ele pra dentro, volta ele pra dentro! É vazio! Volta ele pra dentro, volta ele pra dentro! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá! Como assim tá vazio, mano? Não! Perdemos um guerreiro, Xanara! Eu ainda tô aqui! Oi, Trevor! Oi, Trevor! Tô sem oxigênio de novo! Ah, não, Trevor! Sai daqui, Trevor! Vai embora! Vai embora! Pega isso daqui! Pega isso daqui! Como que eu vou embora? Como que eu vou embora? Você vai aí, você vai aí! Você vai aí, você vai perder, mano! O Trevor vai ser eliminado! Não, coloca! Coloca isso! Isso não tá funcionando! Isso não tá funcionando! Entra no seu nome! Pera, pera, pera! Eu tô atrás! Eu tô atrás! Entra! Entra! Ó, vem aqui atrás! Mãe! Pera, vem cá logo! Por favor! Pera, eu coloquei aqui! Pera, eu acho que agora funcionou! Mano, pera! Porque tem uma transmutation! Eu sou o gata! Eu sou o gata! Eu não tô mudando! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Pera, acho que eu consigo voltar pra terra, eu acho. Consegue? Então volta. O foguete já ia constrói, constrói. Rápido, rápido, rápido. Por favor, tenha combustível. Vai, 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 vai. Espaço, espaço. Vai, 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 vai embora. Não tem combustível! Gente, eu vou ter que ficar aqui dentro, até. A intenção tava dando? Não. Não, não! Não, não! Ah, ah, Trevor, 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 Trevor. Faz o seguinte, Trevor, faz o seguinte. Coloca o teu foguete nesse espacinho aqui. Mano, eu levo dano mesmo com oxigênio, velho. Não, não, Trevor, Trevor. Tá com muita vida? Mano, por que que eu levo dano? Tá com muita vida, Trevor? Hã? Não, um coração. Um coração. Ixi, então não vai dar, mano. Fica aí dentro do cachigo então, Trevor. Ah, não. Tadinho do Trevor. Ô, filho, vai no teu negocinho e pega teu foguete. Gente, ah, eu não sei por quê. Por quê? Eu tô sem os tubos de oxigênio, esse povo. Ah, Trevor! Eu esqueci os tubos de oxigênio. Ah, Trevor! Sabe aquele lá que liga a nossa máscara com coisa? E aí fica embaixo da máscara, o fim. Tô ligado. Mano, e agora, amor? Alguém consegue fazer... Tem uma transmutation table aí com vocês. Eu vou tentar fazer. Não sei o que a gente pode fazer por trás. Se chama Oxygen Gear, o fim. Que negócio. Deixa eu ver, cadê? Ah, eu acho que eu dupliquei. Acho que eu dupliquei, deixa eu ver. Ah, dá pra duplicar aqui, mano. Relaxa. Manda pra mim, manda pra mim. Gente, eu perdi uma vida já no jogo. Tá, tá, Trevor, dupliquei. Tá. Manda aí, manda aí. Como você consegue pegar? Joga aí. Ó, é o seguinte, é o seguinte, Trevor. Você tem que ser rapidão? Vai, vai. Aí, pegou, pegou, pegou. Isso, pegou, pegou. Aê, telefone. Aê. Agora podemos explorar esse mundo? Que que é isso? É combustível, é combustível. É combustível, eu sei que... Jera, vai ver se pela Duong. Cadê minha transmutation table? Aqui no chão, né? Curtiu, eu levei uma dessa pra nós agora, o fim. Daqui, 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 daqui. Eu não peguei, eu não peguei, não fui o que eu peguei. Peguei, beleza. Daqui, Xera. Xera, você entendeu a coisa? Ah, não. O Trevor foi o que não morreu no Pokémon Primal lá. No Pokémon Primal, agora você já perdeu uma vida. Ah, eu, aê. Aê, Trevor. Ó, pra você um. E pra você outro. Eu já peguei um, viu? Tá, vamos explorar agora, todo mundo bem? Todo mundo de boa? Bora. Ó, o fim, só marca, só marca essas coordenadas aqui, porque senão... Já, eu vou marcar como nave. A gente vai ter combustível pra próxima viagem, se você tá ligado, né? Eu tenho, eu tenho o duplicado dos cânico. Ah, relaxa, eu já tenho um point aqui. Vamos lá, vai. Tamo aqui, depois do Trevor ter ficado de castigo na nave. O Trevor quase ter sido eliminado da série. Trevor, você ficou com quantos corações na segunda vida? Oi? Não, de graça. Um coração. Você ficou com um coração? Um. Mano. Ah, não. Sai fora que você aspa, mano. Você quase foi... Você tem noção disso? Eu sei, mas as últimas séries desses também foram quase eliminados. É MC de graça, oba. Então, mano, o Trevor conseguiu a proeira de ser eliminado. Primeiro eu tô feliz, Geraldo. Tô também, porque... Claro, de verdade, galerinha. Comenta aqui embaixo. Coloca mob que ataca. De verdade. Pra isso também ter perigo, mano. Quer ver que eu que vou acabar levando? Cara, Geraldo vem cá. Oi? Abaixa a cabeça. É que eu vi a cabeça no trevo ali no negócio. Abaixa. É furado em cima. É? A gente não fica... É, se todo mundo fica parecendo. É mesmo. Olha lá. Mas olha a minha capinha, o senhor. A capinha... Galera, então, o que eu quis mandar pra vocês uma coisa? Que eu acabei de programar o nosso... Nossa lua aqui pra spawnar Pokémon. Porque, assim, não era pra spawnar, tá ligado? O modo de espaço não tem nada a ver com o modo de pixel, bom. Mas eu programei aqui. Ô, Fio, deixa eu adivinhar um desses é o Mewtwo. Ah, é? Oi, Mewtwo. Vocês não acham que concordam comigo? Que tem que ter um prêmio, a sério? Porque, mano... Não, falando isso, olha pra cima. Tem uma pipa do Mewtwo lá em cima. Mas vocês não acham que tem que ter um prêmio, mano? O Trevo perdeu a vida dele. Quase perdeu a segunda. Pra nada. Tem que ter um prêmiozinho, né, velho? Vocês têm que perder, então, né? Também pra compensar, né? Então, Trevo, a gente tem que te falar uma coisa. O villager aqui, azul, começou a pular. Mano, não vai dar pra causar esse Mewtwo nunca. Vamos pegar esse Mewtwo, velho. Esse aqui, ô, pipa! Faz bloco de... Faz bloco, né? Ô, pipa! Fica não, mano. Aí você tá trolando o Mewtwo. Ô, Fio, vamos fazer o seguinte. O quê? Vou tentar pegar bastante bloco pro C aqui. Pera aí, eu peguei, calma. Pegou, né, trevo? Calma, 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 calma. Só, você... Ó, óbvio, tem que ser de terracota, né? Ah, mas ele fica voando, velho. Aí não dá. Ele voou mais acima? Nossa, ele tá voando. Não dá, não, velho. Mano, tem algum Pokémon que voa, Alfinho? Eu tenho, mas será que eu consigo voar, né? Usa lá, Usa lá, Alfinho. É, você não vai tomar dano de queda. É. Né? É, eu tomei só meio... É, dá. É, não. Ai, deu dois carassos de dois. Tem dois, tem outro Mewtwo Lavour lá do lado. Ah, tem, é. É só as pipa, né? Salvei, salvei, salvei. Tá safe. De primo. Ih, o... Ô, gente, Cosmog. Cosmog, ô, louco. Cosmog, Chiquinho, vai pegar? Vou pegar o Cosmog, quer ver? Vai pegar o Cosmog, é. Ah, mano, por que que o meu tem que ser um Mewtwo meu prêmio? Aí. Ah, mano, não gostei, velho, de verdade. Nossa, quem tem o Mewtwo batalhando contra o Mewtwo aqui embaixo? Eu. Ah, mano, por que que eu tenho que... Ah, por que que o meu tem que ser um Mewtwo? Porque você sempre pega Mewtwo? Ah, sempre pega, é. Ô, Fim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa. Caso tu for derrotado, eu vou colocar aqui, ó. Eu não vou ser derrotado, Trevor. Sou eu, mano. Então, eu... Por ver das dúvidas, caso tu cair, dar de cima e levar dano... Não toma dano. Então, mas eu vou colocar uma piscininha aqui de água aqui embaixo, qualquer coisa. Tu cai nela. Ah, piscininha é. Ah, você cai na piscininha, tá? Piscininha é. De nada, ô, Fim. Obrigado, Trevor. Viu, Xerath? Oi, tu precisas. É isso que serve os amigos, tá vendo? Tô vendo, mano. Você pegou o Cosmog, Chiquinho? Eu tentei antes, eu na saga aqui. Eu tô na saga. Peguei! 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 Que susto, Fim. Nossa! É o quê? O quê? Esse é o meu! Beleza! É meu, né? Muito obrigado. Beleza. Posso tentar, né? Ah, ele pegou de fora. Aí, Capitão. É de primeira. De primeira. Eu vou tirar o torcedor do Trevor. Não. Eu vou tirar o torcedor do Trevor, cara. Vou combar o Trevor, vem cá. Vou combar o Trevor na lua, mano. Mano! Vocês não estão ligados que o Natury veio, meu Mewtwo. Adamant. Mentira. Nossa! Não é tão bom pra ele, porque eu gosto de fazer ele psico. Mas! Eu posso fazer um Mewtwo físico, mano. Nossa, mas... Mas qual que é o ataque físico dele? Mano, tem o Aura Sphere. Tem... Aura Sphere é físico? Aura Sphere é físico, se não me engano. É físico? Não é físico? Não é. Não, porque tu lança o poder... Geralmente é tipo assim, ó. Físico é que tu atoca nos personagens. Os... Os especiales trouxeram o poder, tá ligado? Pô, mas ó. Psycho Cut, que eu já tenho aqui. Ele é físico, tá ligado? Vou tentar fazer ele físico, mano. Não, xarada. A gente pode tentar fazer uma plantação, né, o Finho? E colocar Modesto, né, o Finho? É, ele pode ter os dois depois. De verdade, o Finho, eu acho que seria muito legal a gente fazer aquela agricultura, e o Trello, o Finho, pra plantar e nascer muito rápido. Trello é aquele mod. Tô ligado, tô ligado. Mano, vamos abrir umas Slucks agora pra finalizar? Bora, eu vou pegar aqui umas Slucks aqui, que agora eu tenho MC. Quantos tu pegou, o Finho? Eu tenho meio PEC, eu tenho 30 aqui no meu inventário. Vou pegar meio PEC também, então. Não, vamos lá. Deixa eu ver, Pedro. Pera, já tô indo. Tô indo. O que que tem aí? Aconteceu? Pera, por que que tá expondo? Ah, tá, tu que... Vem, eu não me alanque, é óbvio, né? Vai de tirar esse Ternatus da minha, do meu... Ah, eu fiquei mal feliz, eu pensei que era um Articuno de Galar, mano. Esse já era com... Mano, é que eu não tô pensando... Agora esse Pokémon aí vai ser o Articuno de Galar. É. A verdade... Olha a cara de Articuno, ele tem esse aqui. Eu sei, ele é mó Articuno, né? Olha aqui, eu vi. Olha aqui o Raikosa de... Olha o meu Necrozma aqui também. Olha o Raikosa de ruim aqui, eu vi. Tá vendo o meu Necrozma aqui também, ó? Castaldanha. Olha, olha. Cabaco, Chará, mano. Tá vendo o meu Necrozma aqui também, ó? Que eu fui bem. Cabaco, Chaca, mano. Olha o Sogalildo da Terra aí, eu vi. Por que tem slime aqui, mano? Por que não teria? Olha, que legal, um Pokémon futurista. Ah, boa sorte. Não, mano, eu não vou ficar capturando. Vai, Necrozma é futurista. Eu só ensino uma vez, tá? SAI, SLIME! Vai tentar capturar, Vinho? Meu Deus, que bicho chato. Tenta capturar, então, Vinho, vai. Só uma vez, hein? Ensina uma vez pra mim. Só tela pra... Só tela... Só tela, só tela, só tela. Só tela, hein? Deixa eu ver. Gente, será que isso é quase impossível, né, mano? Não, é o Poipoy! Tem Poipoy! Quer pegar Chiquinho? Eu pego de Necrozma. Ah, então eu vou pegar o Poipoy. Poipoy. Não quer o Poipoy? Necrozma. E o Poipoy? Não pegar o Poipoy. Não pegar o Necrozma, vai me dar, né? Não, meu Necrozma. Vai me dar, né? Eu não consigo entrar na batalha com ele, mano. Posso tentar uma? Não. Ah, outra slime, sai daqui. Eu não consigo entrar na batalha com ele, mano. Posso entrar, então? Aí, peguei o Poipoy. Posso entrar, então, Chiquinho? Não, sai do meu Necrozma. Não consigo entrar na batalha com o Necrozma, mano. Senão eu vou ter que dar o meu Cosmog pra você, né? Não vou. Não, não vou dar o Cosmog pro Poipoy, não. Oi, Chiquinho. Não, sai daqui. Mas ele não lembra que eu tenho o Sogalil. Ah, é verdade. Mas eu entendo. Ah, é verdade. Não precisa do meu Sogalil. Será que o Necrozma bonito? Não, sai de perto de mim. Ele perdeu de mim. Foi, capturei. Sai, Equipe Rocket, sai. Só porque eu cheguei perto, né? Meu Necrozma. Pinho. Que? Ah, Equipe Rocket, que susto. Equipe Rocket. Ô, gente, eu não tenho espada, gente. Eu não... Pega do teu Transmutation Table, Chana. Não consigo, eles estão aqui. Ai, Sogalil, outro. Não, mano. Pior que também não tem espada, não, Chana, de verdade. Acho que o Tramor tem. Não tem. Não é o Tramor. Pior que eu tenho. E tem o Pass. Tá aqui de primeiro, Sogalil. Olha, veio agora uma Naganadel. Beleza. Vai me dar, né? Vai me dar, né? Sai daqui, Equipe Rocket. Vai me dar, né? Vou, sim. O Grininja vou capturar. Fazer o Wolf Grininja, mano. Eu tenho Popó aí, gaganaganaganaganaganaganaganel. Como que é o nome? Naga 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 Nga 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 N Cavalo da lua. Ah, não, bate no cavalo da lua. Cavalo da lua. Ah, Red Rock, eu não quero alguém. Nossa, vem o brabo pra mim. Urso. O quê? Ah, o que vai querer vir? Não, não, é meu, é meu, é meu, é meu. O quê? O que vem? Arceus é meu. Não, você pegou um Arceus? Tá chegando aqui, ó, Fim. Cadê? Combina, né? Cadê? Aqui, ó, Fim. Vai me dar, né? Ah, não, não, não. Não. Não, 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 não. Lá vem ele lá, ó, lá. Não, não. 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 Lá vem ele lá. Ah, eu vou agavar outra bola na mão dele. Não, sai. Ah, não, sai. Cavalo. Eu vou ativar meu modo de ataque? Eu vou acabar a cor. Ah, mano. Mano, boa sorte pra você, Trevinho. De verdade, mano. De verdade, que eu acho que é quase impossível você capturar esse Arceus com a outra bola no espaço. De verdade, mano. Boa sorte. Eu poderia jogar uns do Trevinho pra mim? Ah, será? Tem o Trevinho no Tashun Trevinho. Mas eu não tenho. Ó, tem o Regigas aqui, Alvin. Eu quero. O Regigas ele é bom, mas acho que eu não tô com muita vontade não, hein. Ô, Trevor. Oi. Você consegue, você consegue duplicar esse, 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 se você deixa pra mim? Ele te deu, pô. Perdeu, ele perdeu. Ele perdeu. Não deu, não. Ele drogou pra cada um. Ah, não. Tipo, ele deu, mas eu não dupliquei que tá no inventário. Então tá, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que você tenham gostado. Ali, ó, lá, lá. Achei a perda no outro aqui, ó. Aqui, ó. Ó lá, 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 lá. O quê? Olha aqui, Trevor. Olha aqui, olha aqui. Eu joguei pra ele e ele perdeu de novo. Olha aqui, de onde estava. O quê? Outro transmutei o JTB ali, ó. Ele nem vim. Olha aqui. Cadê? Ah, tá. Não, isso aqui. Mas olha onde é que o Trevor joga, mano. Mas não tem gravidade, Matilde. E onde ele jogar, mano? Vai sair voando. Galera. Eu vou saber. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, vocês vão ver se o Trevor capturou ou não esse Arceus. Comenta aqui embaixo quem viu até agora se ele vai capturar ou não o Arceus. Eu acho que não, mano. Eu também acho que não. Eu vou, mano. Eu não gosto de não ver. Então no próximo vídeo vocês vão ver. Então clica no botão de gostei. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho, beleza? Então até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau.